Fala galera apaixonada por geladeira, tudo bem com vocês ou não? Por aqui José Ochoas do canal JR Refrigeração Vídeo de hoje nós estamos aí com uma geladeirinha da Consul Modelo CRD36, as especificações dela aqui, tá bom? Modelo CRD36, é uma geladeira que trabalha com termostato, ok? Diferente da outra, a CRD36G, essa aqui é a CRD36F, ela trabalha com termostato, ok? A outra é a CRD36G, eu vou mostrar para vocês que trabalha com placa eletrônica, que é essa geladeira aqui, olha para vocês ver Ela trabalha com placa eletrônica, que é a CRD36G, BANA, que ela já trabalha com sistema de placa É uma geladeirinha que já trabalha no sistema de placa, placa eletrônica, que aciona o compressor Trazer um vídeo muito relevante para a galera aí que está começando na área da refrigeração, ok? Sobre essa geladeira, comprei essa geladeira, as pessoas disseram para mim que a geladeira está sem gás E pelo que eu conheço, essa geladeira realmente, é uma geladeira que dá muito problema de vazamento Eu vou mostrar para vocês onde é o vazamento dessa geladeira Mas primeiro, vamos energizar essa geladeira para a gente passar uma dica aí, beleza? Vamos lá E aqui vamos energizar essa geladeira Repara na minha extensão, não galera? Mas é uma extensão mais de teste mesmo Beleza? Acabei de energizar ela aqui O compressor já está funcionando Mas vamos lá ver se a luz de dentro acendeu Aqui, a luzinha acesa Tá bom? A geladeira já está ligada Agora você pode perceber aqui no compressor Que ele está muito silencioso Você quase que não escuta o barulho dele Isso aí é um indício forte de problema de fluido refrigerante Por quê? Porque o gás tem que trabalhar pesado dentro do compressor E o compressor faz um barulho diferente Porque o gás está circulando dentro do sistema Eu falo isso pela experiência que eu tenho já De várias geladeiras desse modelo que já chegaram para mim E quando a geladeira funciona, um barulho muito silencioso Pode saber que está com pouco fluido refrigerante Essa é a dica, beleza? Eu vou fazer aqui Eu já sei Eu já sei onde é o problema dessa geladeira Porque pelo histórico de muitas geladeiras iguais a essa aqui Que eu já peguei, tá? O problema dessa geladeira aqui, galera Está no pré-condensador, tá? Esse é o pré-condensador A gente vai eliminar esse pré-condensador Vai eliminar esse filtro aqui Vai instalar um filtro aqui na saída do condensador Vamos conectar o capilar junto aqui do filtro Ok? Vou instalar uma válvula Schreider aqui E vou pôr essa geladeira para rodar Tá? O pré-condensador, para quem ainda não sabe É uma tubulação que vai, que sobe Tá? Sobe para o sistema Ela sobe, passa no batente da porta Do gabinete E volta por aqui, ó Ela é responsável Para não deixar que as laterais fiquem suando Quando a geladeira está em funcionamento Ok? Então nós vamos fazer esse trabalho aqui Bem rápido Para mim, seria uma forma bem eficaz Para a galera ir em uma aula bem eficaz Se eu fizesse um teste de pressão Na linha de alta e na linha de baixa Para você identificar Para vocês verem, acompanhar comigo Como vocês identificam o vazamento interno na geladeira Só que hoje, para mim, está muito corrido E eu preciso liberar essa geladeira muito rápido Porque essa geladeira já está vendida Tá bom? Então vamos lá Vou explicar para vocês o passo a passo Como que a gente vai fazer esse trabalho Ok? Aí galera, já vamos dar continuidade aqui Nós vamos agora retirar Esse filtro secador Cortar esse condensador E já resolver o problema dessa geladeira Beleza? Para aqueles que ainda não é inscrito no canal Se puder dar aquele like E se inscrever aí Ajuda muito o canal Nós estamos começando agora Com o nosso canal E vamos para já E você pode perceber Que saiu uma quantidade generosa Aqui de fluido refrigerante Ó Ó Saiu uma quantidade generosa Ó E aqui ó E aqui no capilar Também está saindo bastante Bastante fluido refrigerante Então como é uma geladeira Que eu vou vender E que eu vou vender Por um preço razoável Não vai ser muito caro Porque eu vou vender essa geladeira Eu vou eliminar esse pré-condensador Para a pessoa não ter problemas futuros Porque eu conheço muito bem essa geladeira Ela quando dá um problema De fluido refrigerante Já dá um problema Se logo de cara De problema de fluido refrigerante De falta de gás Você pode trocar o filtro Você pode fazer uma limpeza no sistema Que ela vai voltar a dar problema Se você não eliminar esse pré-condensador É uma geladeira Que eu já tenho um histórico Muito grande dela Sobre esse tipo de situação Tá? Então nós vamos sim Eliminar esse pré-condensador E pôr essa geladeira para rodar Se eu fizer uma limpeza no sistema aqui Vou vender essa geladeira Vou deixar o filtro secador Aqui do menos E vou ter problema Daqui a um ou dois meses Com a pessoa Então eu não quero Ter esse tipo de problema Porque se essa geladeira Tivesse com o compressor queimado Ou tivesse com algum tipo De problema relacionado a Como que eu posso dizer Para você Algum problema eletrônico No termostato A gente Algum problema de fluido refrigerante Relacionado a não entupimento A não vazamento Nós poderemos manter Esse pré-condensador aqui Mas como ela está com problema De falta de fluido refrigerante mesmo Vamos eliminar Pelo menos assim A gente não vai ter problemas futuros Tá? A gente vai explicar para o cliente Para a pessoa que for comprar Essa geladeira Ou o serviço que foi feito Se a pessoa aceitar A gente Dá continuidade e vende Tá? Então é muito bem É muito importante Você especificar para a pessoa Primeiramente Antes de Você especificar Você Dar a explicação Do que o serviço Que foi feito nessa geladeira Antes da pessoa comprar Porque pelo menos Ela vai estar comprando ciente Beleza? Vamos eliminar aqui Esse Esse filtro agora Aqui Aqui é o filtro Você pode perceber Que ele está Bom Tá? Que ele está Com a sílica A sílica Ainda está Bem Como que eu posso dizer Para você Ainda está bem Bem solta Aqui dentro do filtro Tá? Isso aí Não é um diagnóstico Preciso Mas pelo menos Você já Já tem uma Uma probabilidade De não ser o problema Somente nesse filtro Tá? Então o que nós vamos fazer Aqui então Já que eu vi Que tem fluido Refrigerante no sistema Eu vou abrir aqui Ó Onde eu cortei Deixa eu mostrar aqui Para vocês Eu vou abrir aqui Onde eu cortei Tá? Abri um pouquinho Que eu vou Dei uma estrangulada Com o alicate Vou dar uma abertura aqui Vou abrir aqui O tubo de serviço E vou energizar ela Para ele testar A pressão aqui Do compressor Porque também pode ser Um problema de compressor Também Vamos testar A pressão dele Esse aqui Lembrando que esse aqui É o tubo de serviço E é uma linha Do compressor Que suciona Que suciona o ar Para descarregar Na linha de alta Essa aqui é A linha de descarga Que é a linha de alta Que sai daqui E ela vem até aqui Como nós eliminamos O pré-condensador Nós não vamos usar aqui Vamos usar a linha O fio de secador Vai ser instalado aqui O fio de secador Ok? Vamos energizar ela Para a gente Conver a pressão Desse compressor Ok? Então esse compressor Está muito bom Galera Que o problema mesmo É aquilo que eu falei Para você É um entupimento No pré-condensador E um vazamento Também Então vamos eliminar Ele aqui Ok? Ok 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos retirar esse núcleo aqui, que fica dentro dessa válvula. Isso aqui é o que faz a vedação, tá galera? Se você soldar essa válvula Schreider aqui no tubo de serviço com esse núcleo aqui dentro, ele vai derreter esse ourinho de vedação que tem aqui e pode dar vazamento. E nós não queremos isso. Para quem não é inscrito no canal aí, que puder dar aquela força para a gente, deixar aquele like, pode ter certeza que conteúdos iguais a esse aí, eu estou sempre disponibilizando no meu canal. As geladeiras que chegam para mim, eu já ligo a câmera e nós vamos identificando o problema dessa geladeira juntos, beleza? Aqui, eu gosto de colocar ela nessa mesa, a válvula aqui, a tubulação, para mim fazer uma bolsa, tá? Que fica muito mais fácil. Tem gente que gosta de usar um pino, tem pessoas que gostam de usar aquele... É um alargador catraca, que ele é tipo esse alicate aqui, só que ele tem um pino que você coloca dentro da válvula Schreider e vai fazendo assim, dentro da tubulação, vai apertando assim, ele vai alargando aos poucos. Eu gosto desse jeito aqui, porque eu já sou acostumado desse jeito, mas aquele jeito lá também é muito bom. Tem pessoas também que gostam de retirar esse pino aqui, esquentar aqui, retirar esse pino e já colocar direto a válvula Schreider aqui, tá bom? É muito bom também, mas eu gosto mais de fazer desse jeito. Mais rápido, mais prático. E mais preciso. Aqui nós estamos fazendo uma bolsa aqui, ó. Aqui vocês podem verificar, que já está dando um outro formato aqui no tubo. E aí E aí E aí Você vê que já encaixou perfeitamente Agora nós vamos para o filtro Vamos instalar o filtro aqui Nessa saída do condensador E vamos unir ele ao tubo capilar Vamos lá Já foi cortado Mas você pode perceber Que tem umas rebarbas aqui dentro da tubulação Porque na hora que você foi cortar Estrangulou um pouquinho Isso aqui já é o suficiente para não encaixar Aqui na saída do condensador Então você vai pegar essa ponta aqui Pode ser com um alicate de corte Você vai estrangular Estrangular como não Escariar aliás Aqui ó Já abriu um pouquinho mais Aí facilita para você colocar aqui dentro Mas antes vamos dar uma boa lixada O segredo de uma boa solda está na limpeza Está em você lixar Se fazendo uma boa limpeza Lixando muito bem as partes onde você vai soldar A probabilidade de você ter um sucesso na sua solda é muito grande Com o alicate aqui Coloca mais um pouquinho para dentro Dá uma viradinha aqui para não correr Para não descer o capilar E dar uma briscada aqui ó Bem de leve mesmo galera Olha Essa briscadinha aqui que é Isso aqui faz toda a diferença Pronto ó Está bem firme agora Agora o que nós vamos fazer Nós vamos fazer a brasagem Nós vamos começar a soldar Aí galera já vamos dar continuidade aí E vamos começar a fazer a brasagem galera Vamos lá E vamos começar a fazer a brasagem galera E vamos começar a fazer a camada E vamos começar a fazer a camada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, vocês viram aí que na hora, durante o processo da solda, eu chegava com fogo. Deixava a chama perto e distanciava um pouco antes de começar a pôr foscober. Por quê? Você viu que a gente aplicou um fluxo aqui, que é esse fluxo aqui. Na junção de ferro com cobre, é importantíssimo você utilizar esse fluxo para ter uma boa aderência e dar o ponto de fusão correto para você fazer cobre com aço. Aqui também é cobre com cobre. Eu gosto de usar, tem gente que não usa, mas eu gosto de colocar um pouquinho, porque na minha concepção, você usando um pouquinho de fluxo, o ponto de fusão é mais rápido. Olha aqui para você também, olha aqui para você também, aqui também é a mesma coisa, cobre com cobre. Joguei um pouquinho de fluxo, porque na minha concepção, o ponto de fusão também é mais certo. Galera, então o que acontece? Você viu que a minha solda aqui, eu gosto de usar bastante material, né? Por que, José? Você gosta de usar tanto material assim para fazer? Por várias vezes a solda já ficou com, só com aquela voltinha, com aquele anelzinho aqui na junção de aço com cobre. Por várias vezes. Vai ficar uma solda bonita. Mas eu não, eu gosto, você via que eu tirava toda hora o maçarico, esperava o foscooper penetrar bem onde está sendo o brasado e depois colocava mais. Por quê? Porque eu já tive muitos problemas em fazer solda bonitinha. Você faz uma solda bonita, passa-se um mês, você vai ter que retornar na casa do cliente, por exemplo, decorrente ao cliente ter transportado a geladeira de uma maneira que não foi muito boa e acabar tendo problema de romper essa solda e dar um micro vazamento. Você vai voltar na casa do cliente por causa disso. Agora com uma solda bem corrida, igual essa quente aqui, não tem como colocar muito a mão, mas você pode passar o dedo aqui que você vê que não tem rebarba nenhuma. Tá tudo liso, tá tudo envolvido, o foscooper tá envolvido aqui na tubulação, onde foi brasado. Aqui também a mesma coisa, não tem rebarba. Aí você passa aqui na Shrider também, o dedo aqui também, você vê que não tem rebarba. Você não precisa nem usar aquele espelho de inspeção, sabe? Tem um espelho que você coloca, tipo um espelho de dentista, que você coloca para ver o lado de trás. É só você passar o dedo aqui que você, pelo tato, você já vê se a sua solda foi boa ou não. Eu vou dar uma parada para o vídeo agora e vou voltar com vocês agora, já dando vácuo nessa geladeira e já fazendo a carga de fluido refrigerante. Galera, voltando com vocês aí, vamos começar agora a fazer o vácuo. Já estou com a minha bomba de vácuo instalada, vou ligar ela aqui, tá? E vamos já dar continuidade. Você pode perceber que agora ele está fazendo, eu estou com o meu manifold da saída de baixa fechado, tá? A de alta você não precisa nem esquentar a cabeça com ela, tá? Deixa, ela está fechada aqui. A mangueira de alta é para outra finalidade, para teste de pressão, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Você vê que está, a pressão aqui está positiva. Eu vou abrir a minha saída de baixa agora e a pressão vai começar a ficar negativa, que vai começar a entrar em vácuo, beleza? Olha lá, ó. À medida que eu vou abrindo, ó, o ponteiro vai descendo, ó. Eu gosto de abrir e deixar tudo aberto mesmo até o último, para mim não ter dor de cabeça. Pronto, tá? Está aberto. Agora aqui você pode perceber que a pressão está ficando negativa, já está entrando em vácuo. Eu, tem pessoas que usam vacuômetro para fazer isso, tá? Para fazer um vácuo. Eu vou pela minha experiência, pela prática, tá? De muitos refrigeradores que eu já fiz vácuo. O que eu faço? Eu deixo um período de 20 minutos no vácuo. Deixando o período de 20 minutos, eu vou desligar, vou fechar o meu manipulante de baixa, vou desligar a minha bomba e vou deixar uns 2, 3 minutos para mim ver se esse ponteiro vai ficar estável. Se ele ficar, se ele permanecer estável, é sinal que não tem nenhum vazamento no sistema. E eu vou dar a carga de fluido refrigerante. Fala galera, voltando com vocês aí. Já se passaram aquele tempo de 20 minutos que eu deixo para fazer o vácuo. Vou desligar aqui agora, tá? E vou desligar a minha bomba de vácuo. Vou esperar um período de 2 minutos, 1 minuto e meio. É só o tempo, porque a gente já sabe que ela não tem vazamento, mas é só para a descarga de consciência. Está fazendo um vácuo na mangueira agora, tá? Vamos esperar um pouquinho e nós já vamos desligar. Pronto, já está desligada a minha bomba de vácuo. Agora eu vou desconectar essa mangueira. Você pode perceber que o ponteiro lá, ele permanece colado. Ele está negativo, a pressão está negativa e está colada aqui. Então esse é sinal que o vácuo foi perfeito. Beleza? Agora vamos desconectar a mangueira amarela da bomba de vácuo. E vamos conectar ela na garrafa de fluido refrigerante. Vou mostrar para vocês como que eu vou aplicar esse fluido refrigerante aqui, galera. Beleza? Vamos abrir aqui a válvula agora. Pronto, o gás já foi para dentro das mangueiras. Agora eu vou dar uma espurgada aqui na mangueira vermelha. Para tirar todo o ar que estiver na mangueira. Agora a gente vai abrir a saída de baixa. Vamos lá. Deixa entrar fluido refrigerante à vontade no sistema. Que vai chegar um momento que a pressão vai ficar equalizada com o sistema. E não vai mais subir fluido refrigerante para o sistema. Aí você vai ter que fazer o que eu vou fazer agora. Pronto. Já está equalizada a pressão. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos desligar, fechar, né? Fechar a nossa saída de baixa. E vamos energizar. E você vai ver esse ponteiro aqui descer. Dá para vocês verem. Pronto. Olha para você ver o ponteiro descendo. Esse é sinal que a geladeira já está começando a trabalhar. O compressor está bom. O compressor já está bombeando o fluido refrigerante. Dá uma dica para vocês. Se esse ponteiro aqui descesse, colasse aqui e ficasse em vácuo, ficasse negativo, teria umidade no sistema. Ou seja, o vácuo não foi muito bem feito. Então como que eu vou fazer agora? Como a pressão já se estabilizou, já equalizou com o sistema. Eu vou virar a minha garrafa de ponta cabeça e vou aplicar fluido refrigerante de forma líquida no sistema. Por que, José? Porque assim é o jeito mais prático que eu gosto de fazer a minha recarga de fluido refrigerante. Aqui, olha. Está de ponta cabeça. Agora eu vou abrir a minha... Pronto. Já abri e já vou fechar, porque ela entra de uma forma muito forte. Já vou fechar. Pronto. Isso. Como eu já fechei a minha saída de baixa, eu vou liberar um pouquinho, porque você pode perceber aqui que parece que tem líquido aqui. É o gás que está entrando de forma líquida. Então eu vou abrir aos poucos, olha. Você pode perceber que está saindo mais, está indo mais para o sistema. Galera, como você, aqui ó, condensador já está todo quentinho, isso aqui é um indício muito grande de que está bom, de que a recarga de fluido refrigerante está perfeita. Não adianta você colocar muito fluido refrigerante, senão vai dar retorno aqui, vai começar a ficar congelado essa saída de retorno aqui. Isso não é bom, porque força muito o compressor. Beleza, galera? Então esse é o jeito que eu faço a minha recarga de fluido refrigerante. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal e vai acompanhando, porque as geladeiras que chegam para mim aqui, imediatamente eu já ponho para rodar. E vou ligar a câmera e vou gravar tudo para vocês acompanharem comigo aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.